E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai o que? Conhecer alguns museus aqui de Gramado e Canela. Todos os links vão estar na descrição, então espero que vocês gostem e vamos lá com a gente. Bora? Bora! Vamos lutar na rede, bora, bora. O mergulho na piscina, bora, bora. Partiu cachoeira, bora, bora. E tomar banho de mar, bora, bora. E aqui é onde acontece o famoso Festival de Cinema de Gramado. Esse aqui é o Kikito, que é o troféu, né? Daquele Festival de Cinema. Cheiro de pipoca. É... Tá, agora a gente vai conhecer aqui o museu do Festival de Cinema de Gramado. Bora, bora, bora... É, tá, tá! Vamos lá. O Festival de Cinema de Gramado, que é um dos mais importantes do país. A máquina que é o projetor. Acho que essas plaquinhas viram, hein? E o vento levou. Ajustado à inflação, ainda é o longa-metragem com a maior bilheteria do cinema mundial. Legal, nossa. Legal, né? É. Primeira brasileira a ganhar o prêmio de melhor atriz no festival. No prestigiado festival de Cannes com Eu Sei Que Vou Te Amar. Legal, né? Dona Flor e Seus Dois Maridos. Estrelado por Sane Braga, José Vilcarimaro Mendonça foi o filho de maior bilheteria no Brasil durante mais de três décadas. Muito legal. Muito. Chegou ao redor a parecida. Bem bacana o museu aqui, hein? Bem completo. Será que pode ser? Agora eu sou a diretora desse canal. Esse é o Kikito, que tá em vários lugares aí da cidade, né? É bem famoso aí o troféu do Festival de Cinema de Gramado. Mas na verdade, ó, ele é desse tamanho aqui. 1980 de madeira. 1985. Aí 1990 virou de bronze. 2016 de cristal. 1980 de novo. E aí, o que é isso aqui? Projetor. Pode girar. Gira. Olha que da hora. Vai, gira. Ó. Legal, hein? Interessante. A lua vai crescendo. Olha, cada um desses aí, acho que dá pra ver alguma coisa, né? Chega ouvido perto. São várias caixinhas aí de alto-falante. A catraca. As cadeiras, como é que elas eram. Vamos ver como é que você fica aí atrás. Você é a Kikita. Você é a Kikita. Muito legal, hein? Muito. Tem uma salinha de cinema aqui, ó. Interessante, hein? Tem uma salinha de cinema. É muito legal. Pra quem gosta de cinema igual eu, igual a gente, vale muito a pena a visita. E agora a gente vai conhecer aqui o mundo de chocolate, parque temático. Quem já viu uma fonte de chocolate? Mas, infelizmente, não pode consumir esse chocolate. Agora a gente vai conhecer, então, o parque de chocolate. Valeu. Olha a entrada. Como é que é? Tudo de chocolate, gente. O móvel é feito de chocolate. Cadeira de chocolate. O cachorro é de chocolate. Tudo de chocolate. Tudo, tudo. Olha o sofá de chocolate. Tudo de chocolate. O xadrez é de chocolate. Legal o xadrez de chocolate. Você nem joga, você come. Uau. Olha ele é fonte de chocolate. Coruja. Meu Deus. Aqui tem vários animais feitos de chocolate, ó. Aqui tem uma iguana. Um jacaré. Tem uma ponte de chocolate. Uma árvore de cacau. Do outro lado aqui. Não parece que é de chocolate, porque é muito real, assim. Algum outro material. Sim. Surpreende. Macaco. Um tucano de chocolate. Arara, gente. Um indígena. Uma ança de chocolate. Incrível. Nota 10. Muito legal. Muito legal. Vamos para o próximo mundo de chocolate. Olha. É tipo assim, fazendo um culto ao cacau. Incrível. Muito legal mesmo. O chefe Abner Ivan é um dos idealizadores do mundo do chocolate. E Fernando de Oliveira é um dos responsáveis pela confecção das mais de 200 peças esculpidas aqui no museu. Olha os dois aqui. Parabéns, viu? Muito legal. Esse aqui é o deus do Egito. Anubis. Perfeito. Aqui é a espinja. A pirâmide. Meu deus. Vamos para mais uma sala agora. Aqui é a Índia. E chocolate. Tá esmarrado. Ganesha. Olha que legal. Aí galera, recomendamos muita visita aí no mundo do chocolate, hein? Muito legal. Top. Vamos já para mais uma sala. Que é a China, gente. Olha que legal. A muralha da China. A muralha da China feita de chocolate. Que enorme. Que da hora. Nossa, deve ter demorado muito tempo para fazer. O Buda da riqueza. É o Buda. E o dragão chinês aqui. Mas toda a decoração, né? O capricho. A música. Mas, gente, sério. A muralha da China é muito impressionante. Olha as fotos. Muito, muito legal. Olha o tamanho comparado com a Gi. Gente. Eu sei que eu estou fazendo isso aqui, eu adoro, mas é porque realmente vale o like, hein? Tá demais. E a gente recomenda. Venham conhecer esse lugar. Que assim, é muito impressionante. Isso. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Chegamos no Rio de Janeiro. Olha o Cristo, galera. Cristo de chocolate. Ficou legal, hein? Tem um coração até aqui. E ele está olhando para a estátua da liberdade. Aqui é os Estados Unidos, né? Porque, ó. Hollywood. Ali é o Monte Rushmore. E a estátua da liberdade aqui, ó. Agora a gente vai para mais uma sala. E o lugar é gigantesco, ó. Aqui tem um carro do Mr. Bean. Olha o tamanho comparado com o tamanho da Gi. Gente, é muito grande. Aqui é o castelo da Frozen, né? Sim. Aqui a gente tem a Torre Eiffel. Olha o tamanho da Torre Eiffel. Lembrando que ela é toda feita de chocolate. Do lado de cá a gente tem a Torre de Pizza. Caraca, fizeram até um tortinho. Que legal. E quase do seu tamanho, hein? É. Aqui a gente chegou agora em Veneza. A gôndola italiana. E olha, é de chocolate também. Ah, é? Exatamente. Que legal. O rio inteiro de chocolate. Eu queria estar nesse barquinho. Só ia com chocolate. Do lado de cá a gente tem o Kikito. É. Que é o troféu do Festival do Cinema de Gramado. Pro lado de cá, continua. A gente tem, ó. Cascata do Caracol. Aqui a gente tem a Igreja do Relógio. Tudo aqui é de Gramado, essa parte de cá. É. O pórtico Taquara. Que é a entrada de Gramado. Aqui é outro pórtico. Aqui é de Nova Petrópolis. Isso. E tem mais coisa aqui, ó. Tem a fábrica da Lugano. Que legal. Gente, perfeito. Também é daqui de Gramado. Esse é o Palácio de Cinema. Do Festival de Cinema daqui de Gramado. E aqui é a Catedral São Pedro. Perfeita. E aqui é a parte que a gente vai fazer a degustação de chocolate. Tem o chocolate normal e o chocolate branco. Esse aqui é o chocolate preto. Vamos experimentar. Olha só que legal. Muito bom. Nossa. E bem bastante até, viu? O copinho vem quase cheio. Amantes de chocolates, choco lovers. Vocês vão amar vir aqui. Recomendo. E agora é a minha vez de fazer a degustação, né? Vamos lá? Mais um. E aí depois a gente tem a loja que a gente pode comprar qualquer outro chocolate que a gente quiser. Tem diversos sabores. Olha o tamanho da loja. Pessoal, agora a gente vai conhecer o primeiro museu dos Beatles do Brasil aqui em Canela. Só que lá dentro não pode filmar. Então a gente vai fazer algumas fotos e vocês vão poder ver um pouquinho de como que é lá. Bora? Bora. Esse museu foi inaugurado em 2016 e conta com uma coleção contendo mais de mil itens que vão desde material discográfico, como LPs, cassetes, DVDs e CDs, até revistas, livros, jogos, instrumentos musicais, figurinos, entre outros itens. A banda foi formada na cidade de Liverpool, na Inglaterra, em 1960, com os integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Em 2023, a visitação do museu custa 30 reais por pessoa e leva em torno de uma hora, dependendo de quão fã você é da banda. E agora a gente vai visitar o Museu da Moda. Bora lá? Bora. Rainha do Egito, 2000 antes de Cristo. Aqui já é a moda da Pérsia. Olha o tapete lá no fundo. Olha o tamanho do colar. Devia pesar esse colar, né? É, mas muito bonito. É. Aqui a roca, instrumento usado para manufatura de fios artesanais. Aqui são os assírios e babilônicos. 500 antes de Cristo. Agora aqui é da Grécia Antiga. Aos gregos é atribuída a posição do Tear, que era vertical para horizontal, e aos egípcios a fixação dos fios. Olha como é que é o Tear. Aqui a gente já tem a moda romana. E agora a gente chegou aqui na Idade Média. A Idade Média que ela vai do ano 500 até o ano 1500. Engraçado que já são, já, as roupas, elas já são bem mais fechadas. Sempre tem alguma coisa cobrindo o ombro. Quase nada aparenta, né? Nos outros, às vezes, ainda ficavam os punhos de fora, até aqui o cotovelo. Aqui já está tudo coberto. E as cores também, as cores também vão mudando, né? É isso que eu estou reparando. É, antes era muito mais para o branco e aqui começa a ter o tingimento, né? Isso. Essa é a sessão de vestidos das rainhas da França. Todos muito bufantes aqui, é muito largo aqui no quadril. Olha. Devia ser difícil vestir, né? Nossa, sim. E desconfortável para sentar, você tinha que andar com o braço aberto. Acho que não dava para sentar, não. Acho que não, acho que era para eventos em que eu tinha que ficar pousando assim, paradinha. Acenando só. Aqui a gente já tem a Maria Antonieta, rainha da França. Século XVIII, 1700. E aqui começa, então, a era napoleônica. Já é século XIX. Começa a ficar mais, da cintura para baixo, mais cheia algumas, algumas vestimentas. Porque também depende da classe social. Conforme muda a sua classe social, muda o estilo de vestimenta. Por isso que tem diferentes, umas mais simples e outras mais detalhadas, mais coloridas. Olha. É, mas no geral eu estou achando todas aqui bem chiques. Eu também. Bem bonitas, na verdade. Aqui já é da Renascença. Aí mangas bufantes. Na verdade, a Renascença anterior era napoleônica. É. Século XVII. Aqui já começa a Belle Epoque do século XX. Isso aqui, ó, já é uma vestimenta bem moderna, viu? Para a época. Principalmente para a mulher. Um perninho, né? Sim. Final do século XIX, começo do século XX. Bastante terninho. Aqui que a gente começa a ver os terninhos. Até então era só vestida. Exatamente. Avantes Garder. E aqui a gente ainda está no século XX. Ó, começa o uso de... Desculpa. Não, eu ia falar que tem várias plumas aparecendo. Sim, e também chapéus, né? Ó, começa o uso de chapéu. Chapéu. Aqui, ó, os chapéus. E bolsas. Isso, ou seja, o uso de acessórios, né? Chapéu, bolsa, pluma. As camisolas de seda da década de 50. Os anos 50 aqui. Anos dourados. Anos 60. Já começa a ficar mais ousado. Entrou a mini saia. É, mais curto. Pelo menos até o joelho. Anos 70. Aqui já fica um pouco a discoteca. É. Aqui os braços já estão de fora, ó. Já, tem mais decote. Nos anos 70. Agora os anos 80 já começou aqui. Aí, continua a tendência de decote, braços de fora. Lantejoula. Enfim, o museu é bem grande. Ainda tem toda essa área central aqui também. E... Agora a gente vai para o tapete vermelho. Fica no andar de baixo aqui. Continua a exposição. Mas a parte aqui tem os vestidos de alta costura. Os vestidos de gala para o tapete vermelho. Nossa, eu achei bonito. Bem bonito. Gostei. Nossa, que chique isso aqui. Aqui já é outro patamar. Tudo chique. Tudo assim... Como que a gente pode falar? Tapete vermelho. É, elegante. Olha isso. Ah, que são vestidos de noiva. Todas essas são aqui, na verdade, acho que são vestidos de noiva. É. É. Diferente. Uau, hein? Esse é chique. Esse aqui é o Zé. Essa aqui é feita de jornal. Olha. Aqui eu vou ter que narrar para vocês, porque estava tocando uma música bem famosa lá no dia, que é da Strike aqui no YouTube. Então vamos lá. Essa é a sessão de atrizes famosas que marcaram época no cinema. Começando aqui pela Rita Hayworth. Legal que tem a foto delas no lado dos looks. Aqui é a Elizabeth Taylor. Essa é a brasileira. Então famosa que a gente não precisa nem falar o nome. E quem souber, deixa aí nos comentários. Essa é a Vivian Lay. Essa é a grande diva Marilyn Monroe. E aqui temos a Fiona Roberts, que é a famosa Julia Roberts. Essa é a Grace Kelly. E para finalizar aqui, é a Adior Happy Burn. E aqui no meio, a gente tem, olha, várias bonecas com vários estilos de vestido. Bonitinha, né? É muito bonitinha essas bonequinhas, gente. Bonequinha fashionista. Olha. Aqui também tem mais boneca do lado de cá. Olha, gente, tem até uma vestimenta de Pernambuco. São Paulo, Maranhão. Aqui acredito que seja uma por estado, então. É, eu acho que são as vestimentas que representam o estado. É. Amazônia. Acre. Santa Catarina. Piauí. Pará. Tocantins. Goiás. Mato Grosso. É isso aqui. É uma por estado nesse espaço aqui. E aqui nessa parte, a gente tem a trajetória da estilista e empresária Milka Wolff. São vários quadros que mostram vários desfiles em vários países, em vários lugares do mundo inteiro. Sim. Ó, tem vários prêmios também. Sim. Muito bem montado o museu aqui, muito legal. E a gente recomenda a visita e vale a pena. Principalmente se você é estudante de moda ou aspirante à moda, vem aqui que é muito legal. Eu não sei muito de moda, sei um pouco só, mas só de entrar aqui e estar aprendendo um pouco já é, tipo, muito encantador. É. Na verdade, pra todo mundo, né? Eu acho que vale a pena pra todo mundo aí, porque dá pra ver um pouco da história da evolução da sociedade humana, né? Sim. Desde os tempos mais antigos até os tempos atuais. Então, achei bem bacana o museu. Olha o tamanho da bola de basquete. Gigante, né? Esse aqui é o único parque da NBL no Brasil que você vai poder ver junto com a gente algumas das coisas que tem por aqui. Tá bem cheio o parque, tem fila pra fazer as coisas, mas tem bastante atividade legal. Então, bora lá. Aqui, ó, dá pra dar uma arremessada também. Você vai arremessar? Quem sabe, quem sabe, depois do museu. A gente pegou a fila aqui pra ir no museu, que eu acho que é a principal atração que tem aqui dentro. Vai começar o todo o museu agora. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Museu da NBL Parque. O museu é dividido entre três salas. Aqui eu vou passar um vídeo pra vocês. Fiquem à vontade pra tirar foto pra gravar. Sejam muito bem-vindos ao Museu da NBA. Aqui, vocês conhecerão um pouco da história da Liga, os momentos icônicos e as grandes lendas que fazem parte da trajetória da Liga. Legal. do Kevin Durant. Mesmo a minha mão, falta um bocado ainda. Vamos ver a sua. a mão do Kevin Durant. Gente. Aí, ó. Tem vários aqui na sala pra a gente poder medir e comparar a nossa mãe e o nosso pé. Esse é o pé da Gi comparado com o pé do Rico de hoje. O que é que o Alex vale 46. É, ó. Ele calça 46 e eu calço 44, né? A diferença do meu pé não é tanta, mas a diferença da mão, os caras tem a mão gigante, é impressionante. Aí pode comparar com vários aí que tem na sala. A diferença das dias é muito grande em tudo, né? É. Sapatia 36? Aí não chega, né? Não é 36? 37. 36, 37. Depende do safado. O Shaquille O'Neal, 56. Eu nem sabia que tinha esse número de tênis. Isso não é um pé, isso é uma prancha de surf. O skate, o cara andou em cima dos dois skates. E na terceira sala do museu é onde tem várias camisas de jogadores em exposição. Esse aqui é do Michael Jordan, número 23, que também é o número que tá aqui no meu casaco. Mas aí tem outras camisas aqui também, ó. E pra finalizar tem esse corredor aqui com mais camisetas, vídeos. Olha como é que era a bola antigamente. Tinha costura até nela, de verdade. A prancha do Shaquille O'Neal. Aqui tem o varejão, camisa dele. Esse aqui é o tênis do varejão, ó. Agora eu e a gente vamos fazer uma competiçãozinha aqui, ver quem faz mais pontos. Eu vou fazer. Vamos ver, vamos ver. Tem que apertar start aqui, calma. Vamos ver quantos que eu faço, hein. Vamos ver, tem que apertar start aqui. Não sei o que ele perde aqui. Ainda tá de novo. Não sei o que ele perde aqui. Tem que apertar de novo. Não sei o que ele perde aqui. Vai, começou. 19 pontos Aqui dentro é restaurante Vamos ver a quadra como é que é O restaurante está lá em cima e aqui embaixo tem a quadra, tamanho real Agora está aqui, MVP competition, most valuable player Olha como é que é Então o objetivo aqui é jogar a bola e fazer a cesta aonde tem a tabela indicando Agora a gente vai aqui na realidade virtual, vamos ver o que a gente enxerga aqui dentro Os óculos de realidade virtual, vamos ver Razoável, razoável, não é tão top não Agora eu quero ver Vai, agora agir Legal O que você achou? Achei diferente, você vê o estádio assim, bem legal Galera, eu queria mostrar para vocês como é que é o vestiário Só que cada fila aqui você fica tipo meia hora na fila Então assim, está muito lotado O lugar é legal, mas a experiência tão lotada não é tão legal assim Então infelizmente eu ia ficar devendo para vocês mostrar algumas coisas daqui, beleza? Pessoal, aqui tem uma parte que você pode desafiar um amigo seu, uma amiga sua A gente ia, só que a fila está grande, mas a gente vai mostrar como é legal Tem vários espaços aí, as quadras, olha Mas olha o tamanho da fila Ali tem um pula-pula com elástico também Aqui você pode pegar as fotos Aqui atrás de mim vocês vão poder ver a minha altura Que eu tenho 1,87m comparado com a altura de alguns jogadores da NBA, olha Até que acho que dá para eu jogar, hein? O que vocês acham? E aqui tem um café também, olha Quem quiser fazer um lanchinho aqui dentro Do lado da lanchonete já tem o espaço game aqui Com vários videogames Se quiser jogar Nós vamos aqui no pinball Que é mais da nossa época Eita Aqui também tem uma loja, se alguém quiser comprar alguns produtos da NBA Agora vamos atravessar aqui a loja Que é para a gente poder ir embora Aí a loja tem todas as camisetas de time Tem as bolas aqui também dos times, olha Aí tem os tênis aqui Tem casaco Olha o Jordan É isso mesmo produção? 3 mil a camisa do Jordan E agora a gente vai conhecer a Fantastic House, bora? Bora! E agora vai começar E agora vai começar Mas a gente tem um tour guiado junto com a gente Para explicar melhor sobre a Fantastic House Aqui são as poções mágicas Por muitos séculos Por muitos séculos A humanidade buscou incansável Desvendar os mistérios Que fizessem da sua existência Algo mais valoroso Tornar a sua passagem pela terra Algo cada vez mais grandioso e percebido O mundo moveu muitos povos E seus maiores sábios Ainda rasos Os entendimentos desta grande glória Fizeram com que muitos percorressem Longos caminhos Em busca da riqueza Do poder E até mesmo Da imortalidade O que não sabiam É que a vida por essência Sempre depositou nos mais simples preceitos Os segredos da sua perfeição Enquanto muitos perseguiram riquezas Apenas alguns poucos sábios Percorreram o caminho correto Dominando por fim Os segredos da existência plena A porta vai abrir e você vai entrar A ordem Ou então pra dentro A casa é toda de vocês Tenha a vontade O seu coração É preciso É preciso O raio O raio O raio O raio Sim Seja bem-vindo Está ótimo Si você já tem no sonho Parece que flores Não é mesmo Mas são sonhos Aqui plantados São peregrinas Que vieram antes de vocês Agora chegou a vez De vocês plantarem os seus sonhos Por favor, pegue uma semente Com essa semente vocês irão colocar o maior sonho que vocês têm ou já tiveram E depois vão plantar no nosso jardim dos sonhos Qual desejar, por favor, fique à vontade Respirar, encher-se agora do que a vida tem pra dar Respirar, respirar, então Se os sonhos todos acordar Peregrinos, preparem-se para adentrarem Omni, o universo do saber Aqui tem um globo terrestre no meio É difícil, né? Não, 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 não Não, 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 não Agora você pode usar as coisas do sonhar, do sorrir, do saber e do amar E então, no final, terá escrito uma linda história Cheia de vida e cor Comece hoje mesmo um novo viver Um viver fantástico Sonhar, sorrir, saber amar E enfim Ter um colorido Mágico e fantástico Fantástico viver Fantástico viver Peregrinos, ao cruzarem o Portal de Olhos Levem com vocês que aprenderam hoje como alegro E tenham um fantástico viver E agora a gente vai conhecer o Geo Museu Bora lá? Lindo já na entrada, assim, muito bonito Aqui tem, ó, um exemplo de como é a extração da ametista Um carrinho aqui, como se tivesse vindo de uma mina Que a produção aqui no Rio Grande do Sul é bem grande de ametista Agora a gente vai pro Salão dos Diodos e Drusas Uau Pá, esse museu aqui é em sua homenagem, hein? Aqui atrás de mim a gente tem ametista Aqui tem geodo de ametista Que são essas duas Aqui um geodo de citrino E um citrino mais, sei lá, maior, assim Gente, isso daqui é muito bonito Brilho, assim... Eu não sei se dá pra ver na imagem Mas pessoalmente tem um brilho muito legal Vamos ver se de perto o pessoal consegue ver Eu descobri Drusa de citrino Olha o tamanho dessa aqui Tudo muito grande Vocês podem usar a escala G aí de comparação Essa é qual? Cristal de rocha É, cristal de rocha Nossa, é lindo Ametista de novo Ametista Gente, tudo muito grande Muito grande mesmo Impressionante Aqui no meio tem mais, ó Esse também é um geodo de ametista Aqui na parede tem vários Olha esse aqui, gente Que coisa mais incrível Olha o tamanho desse cristal Gi, olha o tamanho desse cristal Enorme E agora a gente entrou na área aqui da paleontologia Essa aqui é uma madeira petrificada, ó Mais madeiras aqui petrificadas E olha que incrível Essa réplica de crânio e tiranossauro rex Olha o tamanho perto da Gi Impressionante Te engole numa bocada só Eu sou petisco Sou petisco da manhã dele Olha o tamanho do dente Perto da minha mão Que isso? Aqui tem um crânio de crocodilo Aqui é um ambar com mosquito dentro Igual tem no filme do Jurassic Park Aqui são amonites A gente tá registrando aqui pro nosso Instagram E aqui a gente já tem nessa sala uma mistura de obra de arte da natureza Com obra de arte feita pelo ser humano também Isso é bem legal Ah, entendi É onde vai o metal Então a turmalina vai na pilha Wolframita vai na caneta Grafite vai no lápis Tem metal até no protetor solar A alita vai no sol Olha só essas esferas aqui também Perfeitas Essas esculturas de girafas são feitas em biotita Olha que legal as bolas aqui girando Aqui no caso a caixa de aranha em si Ela vai ser um simulador de relevo A gente vai ter aqui a representação das curvas de nível e a coloração Dentro do programa as curvas de nível vão ter ali em torno de 100 metros de diferença Pra demonstrar ali terrenos mais altos Toda vez que a gente move O terreno sempre acaba sendo alterado Pra demonstrar ali a nova formação geológica que se tem Por exemplo Dentre isso a gente vai ter algumas colorações Como o azul Que demonstram toda a parte oceânica abaixo do nível do mar Os mapas geralmente utilizam cinco cores diferentes Que vai ser o azul Pra demonstrar tudo que tá abaixo do nível do mar O branco Pro nível do mar em si O verde Que chega até 400 metros O amarelo Que ultrapassa 400 e vai até 1000 E depois disso Uma coloração mais avermelhada O vermelho é justamente os pontos mais altos Vão ser ali as montanhas Vão ser algumas cordilheiras Assim como os pitos mais altos A gente consegue ver bem todas as colorações certinhas Aqui no caso A gente teria uma altitude de mais ou menos A gente tem uns 1400 metros A partir do que eu consigo contar Dentro do programa a gente também tem a simulação da chuva Toda vez que deixa os dedos bem abertos aqui em cima A gente consegue ver como a água vai interagir de acordo com o relato Sempre descendo até o ponto mais baixo possível Tudo se acumulando nele A gente consegue ver direitinho Esses acúmulos de água Depois de um tempo começam a ficar esbranquiçados Pra demonstrar evaporação Então a água uma hora ou outra Ela vai acabar sumindo completamente Com a água Vai erosão, certo? Então se a gente pegar e fazer um vale aqui em cima A gente consegue ver aqui certinho O vale Consiga encher ele com água Porém com a água vai vir em erosão A erosão vai pegando os minerais da terra Deixando ela cada vez mais fina Até o ponto que a terra não consegue exportar o peso da água E começa a se abrir Dando espaço pra água passar Desse jeito a gente vai ver ali uma cachoeira Ou um rio Ou até mesmo uma nascente se formando dessa forma Com o constante fluxo de água aqui em cima Essa área sempre tende a abrir cada vez mais Até o ponto que todo o terreno aqui Acaba sendo alterado É claro Isso muda ali De acordo com milhares e mais milhares de anos Mas uma hora Todo aquele morro que a gente viu Todo aquele pico que tinha ali Ele acaba descendo o suficiente Pra formar uma grande planície Geralmente as planícies são formadas dessa forma Montanhas altas o suficiente Que acabaram descendo E preenchendo o terreno que tinha ao redor Muito legal Muito legal mesmo Muito legal para mim E olha que lindo esse globo terrestre aqui Nossa lindo demais Incrível Imagina fazer um negócio desse Com esse Muito 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 Aí aqui tem essa árvore Feita de várias pedrinhas de ametista Muito Muito bonita Muito bonita essa obra de arte De novo misturando a arte da natureza Com a arte do ser humano Aqui a gente tem esses dois vasos Aqui do lado Olha a cor dessa pedra de malaquita Olha como é que ela é por dentro Dizer isso não parece uma pedra de kriptonita Se existisse Se existisse e seria desse jeito né E olha que incrível essa rosa do deserto Gente esse corredor ele tem a forma de um mineral Olha que incrível Né Aí tem dos dois lados ó Que lindo Tem coisa que eu nunca vi na vida Azul De todas as cores É é Do lado de cá tem mais ó Olha Deus que lindo A balona Essa aqui parece Essa balona é uma concha Parece a PowerShell Lá da Nova Zelândia Lápis Lazuli Líderal Ó Incrível demais Olha no andar de baixo tem mais coisas Caraca Incrível Tem luz dentro dessa né Mas meu Deus Obelisco em olho de tigre Olha isso Olha esses vasos aqui Que lindo Aqui a gente tem um exemplo de como que os minerais podem ser usados para fazer joias também Anéis, brindos, colares E aqui a gente tem vários exemplos né De aonde a gente usa os minerais do nosso dia a dia Tem microfone, pilha, chip, chapinho do cabelo Definitivamente uma das melhores atrações que tem aqui em Gramada e Canela Sim Nossa vocês tem que Quem vier para Gramada e Canela tem que vir visitar o geomuseu Incrível É demais Mais um andar gigantesco Caraca Olha esse lustre Esse último andar As coisas estão a vendas É a lojinha do geomuseu Inclusive aquilo ali que vale uma fortuna Nossa mas é lindo Quem quiser só 36 mil reais Só esse vale Só Esse aqui é mais quase 15 mil Olha aí 50 mil o conjunto dos dois Ah vamos levar a gente divide em 10 vezes Que fofo Mas aqui tem as lembrancinhas mais acessíveis 20 reais, 35 reais Muito legal Olha esses daqui Olha esses daqui Já vem com o nome e vem um exemplo de casa Aqui tem uma escultura aqui também Essa aqui tá 1300 Tem uma lanchonete aqui também Olha Do lado de cá a gente tem as joias Aqui tem perfumes também a venda Olha esses culturas aqui Do lado de cá tem mais escultura Olha Aqui tem várias árvorezinhas Na faixa entre 100 e 200 reais Essas maiores aqui já são um pouco mais caras Tipo 2.800 essa Vários passarinhos também Os passarinhos aqui estão 79 Já essas aqui estão 220 Essas aqui estão 100 As borboletas estão 120 Aqui tem alguns kits de cozinha Faca de queijo Aqui tem um kit de talher aqui embaixo Esse aqui tá 1.900 reais esse kitzinho O kit de talher Chique De boa Chique Não Chique Lindíssimo Olha aqui tem algumas pulseiras Por 25 reais Chaveiros Por 18 20 reais Aqui tem alguns saquinhos de pedras Olha também 25 reais cada saquinho desse aqui Tem esse aqui Tudo sortidas Ou seja Tem lembrancinha aí para todos os bolsos E olha só o detalhe aqui das pias do Geo Museu Que legal Então esses foram alguns dos museus que tem aqui em Gramado e Canela para a gente visitar São muitos então não deu para a gente ver todos Mas fica aí algumas dicas Os links estão todos na descrição desse vídeo Se você gostou não esquece de deixar seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Comenta aí qual foi o preferido de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo